Ah, se não for pedir demais Já que pra você tanto faz Faz a gentileza, segue aí o meu conselho Devolve a imagem que eu via no espelho Sabe os velhos planos, hoje eu improviso Sabe a minha aposta, eu tô no prejuízo Sabe aquele riso de criança Sabe a minha autoconfiança, pois é Sabe a paciência, olha como eu fico Lembra meus poemas, as canções do Chico Sabe aquele pingo de consideração É, sabe o meu tesão, eu te suplico Pois é, devolve Porque pensando bem eu mereço Devolve Devolve, no mesmo velho endereço Tudo que eu era no começo No começo, o que você me tirou não tem preço Devolve, porque pensando bem eu mereço Devolve, no mesmo velho endereço Tudo que eu era no começo No começo, o que você me tirou não tem preço Sabe aquela calma, aquele controle Lembra minha pose, o meu físico de role Tanto investimento, tanto tempo, tanto sonho Sabe a fé que eu tinha em Santo Antônio Pois é, sabe o meu pudor, eu ando em carne viva Lembra aquele humor, eu tinha esportiva Sabe a minha cara, tapa a mão que eu pus no fogo Sabe aquele antigo azar no jogo Pois é, devolve Porque pensando bem eu mereço Devolve No mesmo velho endereço Tudo que eu era no começo No começo, o que você me tirou não tem preço Devolve Se não for pedir demais Devolve Se pra você tanto faz Vai por mim E segue o meu conselho Devolve a imagem que eu via no espelho Vai por mim E segue o meu conselho Devolve a imagem que eu via no espelho Lucía E segue o meu conselho Ano E segue o meu conselho Que circunhal masses E F D